Olha aí, olha a força, vamos né, esse é o motor estilo modelo beta, vai ser maior hein, olha aí, bomba d'água, funcionando direitinho aí, pega aqui, só passa por lá, joga pra aqui, pra dentro, aqui retorna, velocidade, tenta colocar o dedo aqui, sem machucar hein, deixa eu ver, ó, eita, ó, eita, ó, uuuh, ó moleque, aí tá boa hein, o bicho aqui pra segurar também, fica difícil, ó, apertando ó, ó, isso aqui é importante ó, força ó, ó, tentando parar eu não consigo, ó, ó, tentar ó, 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 bem forte hein, soltar, velocidade, é isso aí, fugareiro bom, tinha um álcool ali dentro, e aqui a água, tem que colocar mais água ali, colocar aqui ó, colocar aqui ó, e aqui ó, e aí e aí e aí